Bom galera, esse aqui é o meu escritório de criação do livro aí, Filosofia Reprimida e eu me chamo Edson, eu não sou escritor, sou um amador nessa aventura aí, essa nova aventura nesse desafio, nesse projeto, o que quer que seja, pode ver que é tudo uma bagunça, eu estou na república, eu começo o livro falando sobre a república e vou terminar falando também sobre a república e tal, algumas surpresas, é um livro que ele trata da, é uma autobiografia, mas eu preferia chamar de memórias, memórias mais do que uma autobiografia porque vão ter situações em que eu não me lembro e aí eu vou supor e vou tentar explorar o máximo possível, tem situações que eu lembro em fragmentos ou fora da ordem de contexto, no caso do Sinimbu, por exemplo, fui poucas vezes lá e vou tentar recordar algumas coisas e outras coisas eu vou tentar fazer esforço de adaptação, mas vou usar muito figura de linguagem, muitas coisas que eu gosto e vou trazer algumas coisas do cotidiano, algumas brincadeiras internas, algumas filosofias mais populares assim, do serviço, do cotidiano, de pessoas e personagens que passaram na minha vida, que foram importantes e deixaram alguma mensagem, eu não tenho pretensão nenhuma de ser o bom da história, vou narrar como aconteceu e é um documento mesmo que eu pretendo fazer para deixar, mas eu vou também passar por várias evoluções e involuções que aconteceram também no caminho, sempre tentando passar uma mensagem que é diferente de muitos que escrevem, que acabam tendo muita coisa, muita técnica e muita forma e pouca mensagem eu me importo com isso, mais com a mensagem do que com a forma, lógico que a forma que faz ficar comercial e faz ficar apresentável, mas a intenção é mais colocar algumas coisas positivas e algumas coisas a respeito de sonhos, que talvez algumas pessoas se identifiquem, acho que é isso aí, eu vou tentar fazer pelo menos uma vez por semana, assim, eu tinha intenção em cada capítulo, pelo menos fazer um vlog a cada capítulo, é não para falar coisas extras que não estão no livro, e algumas intenções, é, é, do primeiro, e nesse eu vou fazer com relação ao que eu já fiz, né, o primeiro eu narrei, pelo menos tentei narrar, é, eu sou que tenho minhas limitações também, estou aprendendo muito, é, é, no primeiro eu narrei, é, mais a, a, a relação atual, o que eu acredito que seja a arte de escrever, como se, como nasce um escritor, é, isso que eu tentei, é, expressar, a segunda parte seria a origem de tudo, né, o princípio, assim, de localidade, de, 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 dos nomes, né, que, essas localidades, elas tiveram outros nomes e tal, é, brincar também sempre com ironia, e aí, um pouco de, algumas sacadas, assim, de humor, sempre que ficar meio monótono, mas não que seja, e o humor, eu garanto que não foi forçado, é, dentro dessas histórias aí, boa parte foi com muito humor, é, é, principalmente do meio, do meio pro fim, vai ter bastante coisa interessante, vou passar também pelo, pelo serviço, pelos trabalhos, pelos, pelas profissões aí, é, sei que eu posso chamar de profissões, é, e desenturas amorosas, é, e é, bem por aí, também, é, observações, assim, de pessoas, é, que fizeram parte, inclusive até de animais, é, meditações, e, e algo a respeito, eu acho que vai ficar bom, vou tentar colocar tudo, é, memórias, porque aconteceu mesmo, é, foram fatos, verídicos, assim, com, algumas exceções, assim, de adaptação, agora, só que ao mesmo tempo, vai ter muita característica de romance, vai ter muita coisa, é, vai ser sempre na primeira e na terceira pessoa, não vai ser só na primeira pessoa, então, vai ser, acho que, vai valer a pena, aí, ter mais uns dois anos aí de preparação, no caos da quarentena, estamos em quarentena, e tentar, extrair o melhor possível dessa situação aí, um abraço a todos, e, até os próximos vídeos.